Fala pessoal, estamos aqui do CT Amigos do Esporte, Ginásio Padre Eustáquio, para fazer o Manual das Ajudas da Ginástica Artística. O objetivo do nosso manual é a padronização das ajudas para os nossos treinadores e também uma discussão, uma troca entre os nossos treinadores e a gestão e a coordenação para a gente trocar um pouco as ideias sobre como executar, como ajudar e como melhorar a performance de nossos alunos em suas aulas. Rolamento para frente afastado. Posicionar atrás do aluno, treinador irá dar o comando de postura 1, postura 3 e o aluno deverá iniciar o rolamento sem flexionar os joelhos, sendo a forma ideal. Ou, se não for possível, pode permitir uma leve flexão dos joelhos. Comece o rolamento. Ao terminar a passagem das costas no solo, chegar na posição do esquadro com as duas mãos entre as pernas afastadas. O professor irá rapidamente dar um leve empurrão na crista ilíaca posterior para o aluno executar o rolamento com os joelhos totalmente estendidos e terminar na posição de pé. A dica para o aluno é simular o vestir as calças. Sugestão de processos pedagógicos. Ensinar o esquadro e o posicionamento das mãos. Pré-requisito, rolamento grupado. Pode usar um plano elevado para facilitar a aprendizagem. Seja criativo e eficaz sempre. Iniciar o rolamento em um plano elevado de 20 cm e terminar em um nível abaixo desse plano. Vai facilitar para o aluno entender o movimento de acelerar e desacelerar o rolamento. Assim, o aluno vai entender a velocidade ótima do movimento e entender quanto ele precisará de amplitude de movimento, ADM, do segmento posterior de coxa, quadril e pernas. Erros comuns, dobrar o joelho, dificuldade na flexibilidade e o posicionamento das mãos na execução do movimento. O Centro de Treinamento Amigos do Esporte foi fundado em 2016. Hoje temos seis ginásios espalhados pela região metropolitana de Belo Horizonte, inclusive um deles em contagem. Somamos hoje 75 colaboradores que cuidam de mais de 2.500 crianças. O Centro de Treinamento Amigos do Esporte foi fundado em 2016.